Eu vou começar esse vídeo contando uma historinha meio engraçada. Eu peguei, gravei primeiramente um tutorial, aí decidi, ah, vou gravar uma tag, né? Sentei, separei as coisas que eu tinha que mostrar na tag. Quando eu liguei a câmera, faltou luz. Faltou luz, não voltou, e eu... Aí o que eu fiz? Me deitei na cama, dormi do jeito que eu tava. Por isso que meu cabelo tá mega zoado. Dormi do jeito que eu tava, e... Voltou luz agora, e eu falei, vou continuar gravando. Enfim, gente. Eu sei também que muita gente já comentava do meu óculos de grau. Nossa, tá sujo. Não, ele não agrada a todo mundo. O meu namorado odeia esse óculos. Minha mãe fala que eu pareço uma coruja de desenho animado, mas eu gosto. Então eu não tô nem aí. Eu tenho vários modelos de óculos de grau. Vários não, eu tenho três. Não tenho quatro com lente. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu vou responder a tag perguntas do momento, que eu vi a Carlinha Lemos, minha vizinha, respondendo, e aí eu decidi responder também. Na verdade eu botei duas opções de tag no Twitter e no Face, e aí o pessoal optou mais por essa daqui do que pelas demais. Então eu tô aqui com as perguntinhas no meu celular, e vambora. São 15 perguntas, tá, gente? A primeira pergunta é, sua câmera do momento? A minha câmera do momento é essa daqui, espero que eu não dê meu reflexo. Olha a bagunça. Essa daqui é a minha câmera do momento, olha aí vocês. Ela é uma Canon HX1, que eu adoro, eu tenho ela já faz um tempão, e ela tem o... o visorzinho, o que vira, que é ótimo pra quem grava, pra ficar monitorando. E ela é uma semiprofissional, e eu gosto muito, 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 muito dela. Pergunta número 2. Seu blush do momento. Assim como a Carla, essa tag eu achei ela meio amígua. Assim, o blush do momento seria, o que eu estou usando no momento, ou assim, o blush que eu estou curtindo no momento. Então eu separei em tudo assim, as duas respostas. O meu blush do momento, o que eu estou usando, que eu gravei o tutorial dessa maquiagem, é esse daqui da Milani, da linha Baked, que é o número 3, Barry Amore. não sei pronunciar corretamente, também não sei em que língua, é essa brincadeira. Mas ele é um blush lindo. Vou até retocar, porque o canal está lindo. E eu só retoquei o pozinho quando acordei. Mas esse blush aqui é maravilhoso. Muito bonito. O que mais? Ah tá, e o blush do momento assim, que eu estou curtindo, tem sido esse daqui, que é o Prune Princess da MAC, que ele é um blush fantástico. Ele é da linha, da coleção Arx Girl, da linha da Verônica, que é essa moreninha. E é esse tom aqui, tipo pá, na sua cara. E eu adoro, eu acho ele lindo, e eu acho que ele fica super bem com o meu tom de pele, apesar de eu ser bem clarinha. O que mais? Três. Seu perfume do momento. Também separei assim, o perfume que eu estou usando agora, e o perfume, enfim, vocês já entenderam a minha lógica que estou respondendo essa tag. O perfume que eu estou usando no momento é o Encanto da Yes Cosmetics, e esse perfume aqui é uma delícia. Ele tem cheirinho de banho. Ai, eu pensei o último já até não senti. Sei lá. Ele tem cheirinho de banho, e é muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. E o meu perfume, assim, não só do momento, mas da vida, é o Chuan Chuan da Carolina Herrera. Ai, eu amo esse perfume. Tipo, é o meu cheiro, e eu uso esse perfume há anos. Vai fazer o quê? Vai fazer cinco ou quatro anos que eu uso esse perfume, não tenho bem certeza. Mas, é perfume da vida. Seu rímel do momento. O que eu estou usando agora, eu estou de cílios postiços, porque eu gravei esse tutorial, como eu falei para vocês, não precisa me tornar muito repetitiva, né, gente? Nossa, meu cabelo, pensa num cabelo zoado. É o meu. É o Volume Express, que é um rímel bacaninha, assim, para usar quando eu vou usar no combo de cílios postiços. Mas, o rímel da minha vida, não só do momento, mas, tipo, amor forever, é o Daryl da Benefit, que, nossa, tipo, eu amo demais esse rímel. Ele se tornou o meu favorito de longe e eu amo muito isso daqui. Muito. Melhor rímel que eu já usei na minha vida. Seu batom do momento. O que eu estou usando agora é o Candy Nham Nham da MAC, que, assim, foi... Nossa, fazia muito tempo que eu não usava batom rosa, assim, por livro espontâneo, minha vontade, gente. Eu ia passar um vermelho, porque eu estou a louca do vermelho, mas, eu falei, ah, quer saber, vou passar um rosa para ver como fica e eu curti redescobrir, assim, o rosa, porque ultimamente só tenho usado vermelho. E aí, citando o batom que eu mais tenho gostado nos últimos tempos, eu elejo o Liquid Lipstick da Kate Von D na cor Outly, que é o vermelho. Maravilhoso. E esse produto aqui, esse batom líquido da Kate Von D é muito bom, com uma camada bem fininha, a gente consegue uma cobertura uniforme, ele seca na hora, é incrível. Adoro. Adoro. Eu sei, só a base do momento. A base que eu estou usando, nossa, eu estou odiando o meu cabelo, odiando mesmo. Como ele está zoado, gente. Nossa, ele estava tão bonitinho, mentira, ele já estava zoado, desde lá. Então, assim. A base que eu estou usando agora, neste momento, é a Photo Read Art Brush da Revlon. Muito boa. Adoro para gravar vídeos e tirar fotos. E tirar foto, é, tirar foto, certo. Acho que eu estou ainda meio lesada, porque eu estava dormindo, né? Mas ela é ótima para gravar vídeos, tirar fotos, porque ela é uma base para isso. Ela é uma base com essa finalidade, então ela tem uma luminosidade muito bonita. E a base, também digo que é a base da minha vida até eu encontrar outra melhor, é a Naked Skin Foundation da Urban Decay. Muito boa. Muito, muito, muito boa. Morta. Ok, sete, seu pó do momento. Também o pó que eu estou usando agora, por cima da Photo Ready, é o Mineralize Skin Finish da MAC. Ok? Adoro esse pó. e eu gosto dele porque ele não tira a luminosidade natural dessa base. Eu venho com um... Opa, não tem esse pincel. Cadê? Cadê? Eu venho com esse pincelzinho aqui e eu vou aplicando assim, ó, dando umas batidinhas com o pincel e ele é muito bom. E um pózinho, assim, do momento, de minha preferência é o Blot Powder Press It. Isso. Da MAC. que ele é um pó translúcido só pra tirar a oleosidade, assim, tua pele tá brilhando, tu vem com ele, ele dá uma matificada geral e é muito bom. Adoro. Esse é o esmalte do momento. O esmalte que eu estou agora nas minhas patinhas é o Mesquita Azul da Colorama. Olha. Mesquita Azul da Colorama. E o esmalte, e o esmalte, no momento, que eu mais tenho gostado e é um, assim, que eu gosto, é um esmalte que eu gosto sempre, desde que eu, sei lá, sou muito pequenininha e eu sempre fui apaixonada por esmalte preto, tanto que eu acho que em quase todos os favoritos do ano, ele apareceu como favoritado porque esmalte preto, assim, eu amo. Demais. O que mais? Nove. Seu primer do momento. Nossa, eu não tinha visto essa pergunta, eu não tinha separado. Mas ele está aqui. Meu primer do momento é o da Porefessional da Benefit. Eu não estou usando o primer hoje, não uso o primer para gravar vídeo. Então, o primer do momento que eu mais tenho gostado é o da Porefessional. Faz tempo que ele tem sido o meu primer do momento. Tipo, faz tempo que eu amo ele. Seu lápis. Ai, não acredito que eu fechei. E eu fechei. Oh, my God. Nem sei se está com a internet. Peraí, deixa eu abrir as perguntas de novo. Pronto, voltei. Consegui. Realmente não tinha internet. Eu fiquei lá, ligado, desligado. Moda e sabe aquela coisa. Pois é. Não sei onde a gente parou. Foi no seu lápis do momento. O lápis que eu estou usando usando neste momento de agora ele está perdido no limbo da minha penteadeira quando eu gravo. Tipo, é o pior que eu vou ter que achar. Onde está você? Aqui. Ó. O lápis que eu estou usando hoje, agora, neste momento, é o Liquify da Milani que está no Cotoco. Mas é muito bom. Eu adoro. Eu acho que essa tag se refere, assim, aos segundos produtos que eu estou mostrando. Os segundos, tipo, os que eu tenho gostado de usar no momento. Mas como eu fiquei na dúvida, não fiquei na dúvida, eu estou respondendo das duas formas. E o lápis, assim, que eu tenho mais gostado no momento tem sido o lápis branco da NYX, o Slide On. Eu tenho usado muito lápis branco, gente, assim, no dia a dia ou quando eu vou sair. Se eu quero passar preto embaixo, eu passo só rente aos cílios e na linha d'água eu passo lápis branco. Então, eu tenho amado esse do meu lápis do momento. Eu acho que eu redescobri lápis branco, assim, pra usar constantemente. Hum, cabelos estilo Rei Leão. Ok, ok, ok. Sua paleta do momento. As paletas que eu utilizei pra fazer essa maquiagem que eu tô, que eu fiz tutorial, eu falei pra vocês, foram as Naked Réplicas lá da loja que são muito boas. Super recomendo, elas são mega pigmentadas. tem review delas lá no blog e eu vou mostrar aqui pra vocês uma passadinha, uma passadinha de dedo, deixa eu ver outra cor, essa escura, outra passadinha de dedo. A qualidade é muito semelhante às da Urban Decay, eu acho elas super macias, pigmentadas, fáceis de trabalhar, muito, muito, muito boas. E as paletinhas, assim, eu elegi duas como paletas do momento que eu tenho gostado muito. Uma foi a Naked Basics da Urban Decay também. Aliás, a outra também é, pra vocês verem meu nível de doença pela Urban Decay. Que é essa paletinha de seis tons básicos, bem como o nome diz. E a outra paletinha, essa daqui, Urban Decay, The Great and Powerful, Ozzy, né? Do mágico The Oz. E essa paleta aqui, ela tá diferente da paleta original da Theodore Palette, porque essa daqui é a caixinha da Theodore. Quando eu comprei, eu comprei as duas, a paleta, a da Glinda e a da Theodore. E, sinceramente, eu amei muito mais as sombras da Theodore, porque ela vinha com quatro sombras neutras e aí dois duos de sombras coloridas. E eu sou a louca da sombra neutra, eu basicamente, no meu dia a dia, só uso sombra neutra. E aí, o que eu fiz, eu peguei, como essas sombrinhas são removíveis, eu tirei os dois duos e peguei as duas cores neutras também da paleta Glinda. E aí, coloquei aqui e montei a minha e eu tenho amado essa paleta. Tipo, muito, muito boa. Seu hidratante do momento. É o hidratante que eu tô usando, assim, que eu usei hoje, depois que eu tomei meu banho. E é o hidratante que eu tenho mais gostado por agora. É o Eudora Soul Frozen Edition. O meu hidratante, normalmente, ele dura. Tipo, o hidratante favorito. Ele dura até acabar e depois eu compro outro pra testar, enfim. Essa linha aqui da Eudora, que é inspirada em bebidas e é toda mescladinha, eu amo. Eu já usei basicamente todas as fragrâncias. Só falta a de baunilha. Mas que eu não faço questão porque eu não gosto de cheiro de baunilha. E tem outra que é de blueberry, se eu não me engano. Que é um lançamento que eu tenho que comprar, mas eu gosto muito. Eu acho muito hidratante. Então, enfim. O hidratante do momento é este. Esse é o shampoo do momento. Os dois shampoos que eu estou usando no momento, um é este daqui, da linha Argan Oil da Inuar, que eu adorei. Ele tá na rapa, ele basicamente não tem mais nada. Eu usei hoje, eu acho que vai ter sido pela última vez. Infelizmente, Hip Argan Oil Shampoo. Porque ele é muito, 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 muito bom. Eu até tô pensando em comprar outro dele. Eu vou esperar viajar pra São Paulo porque eu acredito que eu encontre em alguma riquezaquia da vida lá pra comprar se você quiser pela internet. Mas se eu não encontrar, eu vou comprar lá onde eu comprei esse, mas eu vou comprar a versão grande, que esse daqui é de 200ml. Eles lá vendem tipo versão litro pra salão de beleza. E o outro shampoo que eu tenho usado, e assim, eu não fui na farmácia comprar. A minha mãe comprou pra minha irmã, e como eu e ela a gente usa o mesmo banheiro, a gente acaba usando os shampoos que tá ali. Que é esse da 3CM. Reconstrução e Força. Mas eu gostei bastante. Ele é enorme. Meu Deus, é quase vitalício. É bem bonzinho. Bem bueno. Bem bueno. Seu corretivo do momento. O meu corretivo do momento que eu estou usando é o Erase Paste. E assim, gente, esse corretivo, sempre que eu vou fazer uma pele mais elaborada, uma pele festa, whatever. Isso inclui tutoriais. Eu uso ele e eu amo. Com certeza, quando ele acabar, eu vou comprar outro. Olha a situação que ele tá. É tipo... Vocês conseguem ver que ele tá mega fundo? Sério, gente. Eu amo isso daqui. Ele é muito bom. Muito bom, muito bom. Ele é um corretivo iluminador, mas ele cobre absurdamente. E o corretivo do momento, faz tempo que eu não uso, mas assim, é que eu adquiri vários corretivos e eu tô naquela, assim, de todo mês tentar dar aquela tocadinha. Enfim. É a paletinha de corretivos da Make Up For Ever. Isso daqui, Palette. Five Camouflage Cream Concealer e a minha na cor 1. E, gente, tipo, eu, quando eu uso, eu uso o combo do corretivo salmão com esse corretivo corzinha de pele ou esse daqui. Enfim, um desses mais clarinhos aqui. Eu acho que vocês vejam que eu sou bem branquelinha, né? E, nossa, qualidade ótima. Hum, não reparem, eu mexer toda hora no cabelo porque não estou satisfeita com ele. Qualidade ótima, cobertura ótima. Esse corretivo aqui é incrível. Só não uso mais tanto ele, assim, porque eu tenho que usar os outros. Eu não posso ficar, pegar só um e ficar só com aquele. Porque tem muitos outros que precisam ser utilizados. E, por último, pergunta 15, seu delineador do momento. No momento, eu não estou usando, mas o delineador que eu mais tenho gostado é o delineador em gel da Make B, do Oboticário. Esse daqui é da coleção... Não lembro o nome da coleção. Não lembro mesmo. Mas é o Tokyo Black e ele tinha saído de linha e eles relançaram agora na coleção que eles lançaram agora. Não sei o nome. Black Crystal. Acho que é isso. E ele é perfeito. O meu também está já vergonhoso do estado dele. E, com certeza, quando acabar, eu vou comprar outro desse porque eu achei a qualidade muito boa. Tem gente que achou caro. Ele custou, acho que, R$33. Eu não sei se teve acréscimo no preço agora quando foi relançado. Mas eu paguei R$32,90 ou R$31,90. Foi algo assim. Mas, pela qualidade dele, gente, com certeza compensou porque ele é extremamente macio. extremamente pigmentado e a fixação é muito boa nos olhos. E é isso, gente. Essa foi a tag Perguntas do Momento que, com certeza, ficou longo, né? Porque a pessoa, por natureza, fala. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, pode ser positivo o meu vídeo aqui embaixo. E se gostou muito, favorita. Vai estar me ajudando muito na divulgação. Eu agradeço. e, mais uma vez, se você não gostou do meu óculos, eu lamento. Mas eu gosto muito dele. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.